É que tamo, tá aí, gente, não dá nada a mim. É que tamo. Olha. Mas tá aqui, as tuas, eu venho a puxando aqui. Mas tá aqui, as tuas. Mas tá aqui, a gente, a gente. Mas tá aqui, a gente. Mas tá aqui. Mas tá aqui. Mas tá aqui, as tuas, eu venho, eu venho amigas. Mas tá aqui. Eex. O que é isso? 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 O que é isso?